E voltar com o programa Impressões, hoje uma entrevista especial com o procurador-geral do MP na Paraíba, Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega Filho. A gente percebe que há uma, vamos dizer assim, uma safra nova de procuradores novos, pessoas jovens que vêm com toda uma força para combater a corrupção. Isso é muito percebido. Olha, primeiramente, a gente do Ministério Público, em todas as nossas investigações, a gente procura, acima de tudo, embasar com provas e sempre agir com muita responsabilidade. As investigações e essa orientação da procurador-geral é que elas sejam esmiuçadas para que a gente possa colher os elementos que sejam indispensáveis antes do início de qualquer operação ou mesmo do oferecimento de alguma denúncia ou ação. A gente, independentemente de questão de idade, a gente precisa, o Ministério Público, agir com responsabilidade e assim a gente tem feito ao longo da história. Basta observar que as diversas denúncias e ações de serviços públicos que o Ministério Público ingressa, a gente tem um índice de resultados favoráveis muito alto, muito alto. E isso demonstra a responsabilidade das investigações. O Ministério Público hoje, ele conta com essa linha, com órgãos que buscam justamente combater a corrupção. E aqui eu falo do GAECO, o Grupo de Ação Especial contra o Crime Organizado, um órgão que vem exercendo um papel indispensável, que conta à frente com o doutor Otávio Paulo Neto e que conta com a estrutura hoje de um sistema de banco de dados que está nos favorecendo nessa linha de combate à corrupção. Nós conseguimos desenvolver aqui na Paraíba, através do GAEC, do Núcleo de Gestão do Conhecimento, um sistema de banco de dados que vem sendo copiado por diversos Ministérios Públicos do país. Porque não adianta ter apenas a informação. É preciso saber trabalhar a informação e colher dela o que efetivamente se objetiva para se evitar uma investigação ou um trabalho desnecessário. O setor de inteligência... Então, o setor de inteligência do Ministério Público é um setor hoje reconhecido nacionalmente. Inclusive, recentemente, nós obtivemos a visita da equipe da Lava Jato para que pudesse conhecer o sistema de investigação de dados do Ministério Público da Paraíba e que a gente pudesse compartilhar. A gente pudesse ter esse sistema de compartilhamento do Ministério Público com a equipe que faz a Lava Jato. E isso, para o Ministério Público da Paraíba, é um reconhecimento muito importante. Além disso, nós temos outras linhas de atuação, que é como, por exemplo, a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade. Nós já oferecemos mais de 20 denúncias, desde que chegamos à Procuradoria, contra gestores, por desvio de recursos públicos, utilização indivídua do patrimônio público, contratações irregulares. E desenvolvemos diversas operações. A exemplo é a Operação Cheque-Mato, no caso de Cabedelo, em parceria com a Polícia Federal. E essas investigações não são investigações que acontecem da noite para o dia. São investigações longas que demandam um esforço hercúleo de nossos promotores e servidores. Essa investigação, por exemplo, de Cabedelo, já vinha há cerca de um ano. A investigação na Operação Cartola da Polícia Civil, em parceria com o GAECO, já vinha há diversos meses. Então, essas investigações, elas se desenvolvem com muita responsabilidade e com muita seriedade para que ensejem efetivamente uma denúncia, mas uma denúncia que gere uma condenação. E para evitar, porque não é objetivo do Ministério Público algum, estigmatizar as pessoas. De forma alguma. O objetivo é agir com responsabilidade, mas coibir quaisquer desvios de recursos ao patrimônio público. Esse é o objetivo do Ministério Público. E nós não vamos nos arredar um milímetro dessa linha de atuação. Essa é a nossa linha e estamos engajados no sentido de integrar todos os órgãos de combate à corrupção do Ministério Público para manter sempre essa linha de atuação. Você trabalha na investigação, mas há também um trabalho de acompanhamento aos gestores, de orientação. Como se fosse um trabalho mais de prevenção? Olha, muitas vezes a gente faz essa prevenção, a gente atua através das recomendações. E os próprios promotores em suas promotorias, eles participam de reuniões quase que semanais com os gestores, com os secretários, discutindo o problema da população, recomendando, orientando. Esse papel do Ministério Público também é feito diariamente. E aqui também pela Procuradoria. Nós recebemos e estamos de portas abertas para receber qualquer cidadão, qualquer gestor público para discutirmos quaisquer problemas do município e também efetivar, quando for o caso, as devidas orientações. Não é o objetivo do Ministério Público punir por punir de forma alguma. Eu acho que o maior objetivo é que a gente possa, de forma comum, atender a sociedade. Mas toda vez que há uma violação a qualquer dispositivo da lei, sobretudo com desvio de recursos, o Ministério Público tem que agir e vem agindo em parceria com as instituições de forma firme. E isso é necessário. E essa linha nós vamos manter durante toda a gestão da instituição. E vocês têm um alcance muito interessante porque abrange patrimônio, meio ambiente, todas essas áreas e de uma forma que vai atendendo todas as necessidades. É verdade. Isso também nos tem muitas responsabilidades e uma dificuldade de atendimento a todas as áreas. A gama de atuação do Ministério Público, a partir da Constituição de 1998, ela se alargou bastante. E da mesma forma que traz essa atuação do Ministério Público a todos os locais, também nos dá muita responsabilidade para atender essas demandas. Por isso que a gente precisa muito desenvolver esses sistemas virtuais, essa tecnologia, para que a gente possa atuar de forma mais efetiva. Esse sistema que eu te falei, que o nosso núcleo de investigação, de gestão do conhecimento, através do TOTAV, ele está gerando, é justamente para poder dar suporte aos promotores no trabalho do dia a dia. Porque senão não se tem como atender a quantidade de demandas que chega à nossa instituição. Então a gente tem que se valer dessa tecnologia como aliada, para poder desempenhar um resultado muito mais efetivo. Porque a gama de atribuições é absurda, sem esconder, claro, o caráter criminal. Que a população nos cobra diariamente esse combate à corrupção. Muito bem. O senhor já está, é o primeiro bienio, né, à frente do MP. Que sonhos você tem para essa instituição? Olha, eu estou há pouco mais de sete meses à frente da instituição, mas meu grande desejo da instituição é deixá-la mais organizada no aspecto de tecnologia, desenvolver, deixá-la o Ministério Público 100% virtualizado. A gente poder ter uma atuação mais efetiva, dar uma resposta célere à população. E que a gente possa ter todos os órgãos agindo de forma integrada, com muita responsabilidade, mas com uma linha clara de combate à corrupção. Há uma preparação com os procuradores ou dos promotores com relação a essa questão do uso da tecnologia e da informação? Com certeza. E a gente desenvolve cursos, não só em relação a essa questão do uso da tecnologia e da informação, como também nós desenvolvemos através dos nossos centros de apoio operacional. Nós temos, porque atuamos em diversas linhas, nós temos diversos centros de apoio operacional. Centro de apoio operacional do patrimônio público, centro de apoio operacional criminal, do cidadão, da saúde, da educação, da infância e juventude, do meio ambiente. Todos eles compostos por promotores ou procuradores que estabelecem a linha de atuação institucional. Porque além daquela atuação diária do promotor e do procurador, nós estabelecemos também linhas de atuação para agir em todo o Estado. Porque quando a gente atua em todo o Estado, como por exemplo, linhas de atuação para fiscalização de escolas, qual era o objetivo da instituição? Que as escolas adquirissem um melhor padrão. Porque a gente fiscalizava as escolas municipais, as escolas estaduais e via o nível daquelas escolas. Então a gente precisava melhorar para atender melhor a criança e o adolescente. Então às vezes a linha de atuação do Ministério Público é no sentido de fortalecer a própria gestão do município para atender melhor a população. Diminuindo a distância entre o IP e a população lá do Rincão, lá do Sertão e as Plãs. Com certeza. Essa atuação de fiscalização de escolas, fiscalização de unidades de saúde, todas são linhas de atuação institucional. Nós estamos agora, iniciamos duas campanhas. Uma campanha que teve a frente do Dr. Ali, Dr. Stoessel, com a campanha do Prevenir e Proteger, objetivando evitar a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. E também a campanha de combate à violência doméstica, que iniciamos agora através de Dr. Elayne, Dr. Rosane e Dr. Dulcerita, que iniciaram a campanha agora no mês de março. Então essas campanhas também fazem parte desse trabalho de conscientização da população. O senhor falou há pouco tempo aí que a Lava Jato esteve aqui, trocando experiência com vocês. Como o senhor avalia a Lava Jato? Olha, a Lava Jato foi uma operação que foi necessária no país. Isso é indiscutível. O trabalho que foi desenvolvido pela equipe que está à frente da Lava Jato, em parceria do Ministério Público, da Polícia, do Tribunal de Contas e da União, de todos os órgãos envolvidos, ela foi uma etapa necessária numa linha de combate à corrupção. Assim que, depois que tivemos o Mensalão, a Lava Jato, e essas medidas foram absolutamente necessárias e tiveram apoio da população. Isso é indispensável. Então a gente fica muito feliz com esse reconhecimento do pessoal da Lava Jato, através dos procuradores Júlio César e Robinho que tiveram aqui, em reconhecer o Ministério Público como referência também nessa linha de combate à corrupção, através do banco de dados que foi criado pelo nosso Núcleo de Gestão de Conhecimento. Mas, repito, foi algo absolutamente necessário e que o país precisava passar, já que era um dos países com um dos mais altos índices de corrupção do mundo. Muito bem. A gente queria agradecer a sua entrevista aqui no programa Impressões. Eu que agradeço o convite, já era para ter vindo até há mais tempo, até peço desculpas, mas o dia a dia aqui nos consome muito demais. E queria deixar sempre, faço questão, sempre deixar esse recado à população que nos assiste, da necessidade de poder confiar no Ministério Público, aliás, nas instituições públicas. Falo aqui no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Polícia Federal, Polícia Civil, no sentido de buscar sempre essa linha de combate à corrupção, mas também de buscar uma aproximação maior com a população, para que a população possa procurar cada vez mais o Ministério Público, que a gente possa efetivamente atender aos anseios, já que é o nosso objetivo constitucional. Então, fica aqui mais uma vez nossos agradecimentos. Muito obrigado. Então, o programa Impressões termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.